Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, terreno lá do praia, mil metros, esse terreno aqui pessoal, até o mar, mil metros, até o comércio aqui do Balneário Gaivota, 600 metros. O muro que vocês estão vendo pessoal, é tudo do terreno, esse muro da direita, o muro da frente, tem o portãozinho que a gente abriu ali, aquele muro da esquerda é da casa, e atrás também gente, é o muro aqui, tudo do terreno, tá? Não sei se você consegue pessoal, usar essa construção que está aqui, tá? Aqui ó, pelo que eu vi aqui tinha uma idícula, né? Ó, deixa eu mostrar aqui, é alto já, pessoal choveu bastante essa noite, ó, esse muro de trás é do terreno, a lateral é do terreno, e olha que grande gente, terreno lote inteiro, tá? Mais de 250 metros de terreno, porque ele faz um pouquinho, ele puxa aqui do lado, tá? Padrão é 10 metros de frente por 25, que daria 250 metros, tá? Então 250 metros você já tem aí. Tá tudo isso daqui pessoal, ali é um banheiro, era né? Ó, tem a porta aqui, e na lateral aqui também gente, gente ó, ele fez, fizeram né? Uma, começou aqui uma construção gente, ó, deixa eu subir aqui na parte de cima, pra vocês terem uma ideia gente, ó, olha aí ó, a localização é muito boa aqui, viu pessoal? O bairro aqui é bem tranquilo, é Palmeiras, já tem ríde de esgoto Sabesp, é rua já repavimentada, calçada cimentada, ele já tem ali pessoal, um poste, ó, padrão novo, a Sabesp dele também pessoal, não tá ligado, tá? É padrão novo também, e legal gente, desceu à esquerda aqui, mil metros, você tá no mar, tem essa construção que vocês estão vendo, terreno bom gente, terreno fechado, murado, não quer construir agora, quer guardar? Guarda, tá tudo fechadinho, ninguém mexe, né? Quer comprar pra investimento? Tá aí pra investimento também gente, compra, quem compra ganha, né? E é isso aí pessoal, tá bem aterradinho, bem alto aqui no nível da rua, vou mostrar um pouquinho só a frente ali, que é a calçada cimentada e a rua pavimentada, e vou aguardar a visita de vocês aqui, tá? Olha aí gente, ó, frente murada, tem moradores, ó, rua muito boa, viu? Olha que rua bacana que você tem aqui, desceu à esquerda aqui pessoal, já tá mil metros é o mar, continua reto aqui, 600 metros é o comércio do Balneário Gaivota, tudo calçada cimentada, a rua já é pavimentada, já tem ríde de esgoto Sabesp, e a frente é tudo isso daqui, tá bom pessoal? Você que gostou, agenda uma visita, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, pessoal, e compra, tá? Porque quem compra, ganha. Obrigado e até o próximo vídeo!